Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E cara, é o seguinte, quando começa o Campeonato Brasileiro, rola uma chuva de previsão, né? É a gente querendo acertar quem vai ser baixado, a gente querendo acertar quem vai ser campeão, a gente querendo acertar quem vai ganhar pelo título, quem vai ser artilheiro. E eu acho que os programas esportivos no Brasil começam a gerar essa provocação desde muito antes da competição começar esse exercício de quem adivinha mais. No final das contas eu acho extremamente improdutivo, mas no final das contas eu venho fazer aqui minha previsão de três jogadores que podem acabar sendo destaques extremamente positivos do Atlético nesse campeonato. Não, uma garantia que o cara vai render muito, muito pelo contrário, no final das contas eu não tenho bola de cristal, queria muito ter, mas é um entendimento aqui de quem realmente pode ser o destaque do Atlético nessa competição, que é uma competição que exige muito do seu coletivo, naturalmente, né? Você precisa ter um elenco forte, o Campeonato Brasileiro pela segunda temporada seguida vai ter um calendário muito mais apertado, então não adianta você ter um jogador com posição e achar que tá bom, não é assim que as coisas funcionam. Você precisa realmente reforçar pensando em desfalques, em lesão, e até mesmo de um jogador não estar rendendo no momento por uma questão física, por uma questão pessoal, você ter uma alternativa ali sempre é muito válido, então no final das contas, falar sobre individualidades acaba sendo antagônico em relação às análises que de maneira acertada são feitas pelo futebol brasileiro, mas é aquilo, você ter suas individualidades, aquele jogador que decide um jogo difícil, aquele jogador que descomplica uma situação complicada, acaba te ajudando muito. No Campeonato Brasileiro passado, você teve um Ceará brigando numa posição de conforto ali por Sul-Americana, em algum momento até por Libertadores, muito pela fase do Vina, você teve um Marinho sendo o cara do Santos, você teve, enfim, outros casos assim de protagonismo claro, por exemplo, o Vasco, que acabou sendo rebaixado, teria sofrido bem mais se não tivesse o Cano, e a gente pode pensar de vários vários outros times, outras equipes que tiveram bem claras suas referências, acho que o Atlético entra nesse campeonato com uma referência muito bem definida, que é o Nicão, mas existem outros nomes assim de uma potência muito grande, a gente pode falar de excelentes protagonistas, como é o caso do Thiago Heleno, como é o caso do próprio Santos, a gente pode falar de ótimos coadjuvantes, Matheus Babi, Renato Kaiser, Carlos Eduardo, Vitinho, Fernando Canezim, mas eu estou aqui para falar três caras que eu acredito que eles podem se destacar ainda mais, ter uma holofote, até mesmo de um futebol europeu, até mesmo de boas propostas e convocações para seleções a partir desses três nomes, que eu acho que o Atlético acaba ganhando muito tendo esses caras, tanto na equipe quanto no elenco, então vamos começar a lista para parar de enrolação aqui. E o número três, cara, é um recém-chegado que a gente ainda não viu com a camisa do Atlético, está na expectativa dele estrear logo contra o América, é um jogador que vai poder jogar a Sul-Americana, é um jogador que vai poder nos ajudar nesse restante de temporada e custou um dinheirinho, sete milhões e meio, é um valor considerável, o Atlético foi lá no Uruguai e falou o seguinte, Davi Terães, vem, vem, vem me ajudar aqui, porque eu estou precisando desse meio campo de mais qualidade, desse meio campo de mais controle de jogo, mas o meio campo que marca gols, o meio campo que em alguns momentos vira até mesmo um segundo atacante. Então Terães que vem para a segunda passagem no futebol brasileiro, não teve muito destaque no Atlético Mineiro, mas chega com status diferente, chega depois do seu principal momento na carreira, jogando com a camisa do Perón, marcando muitos gols, sendo um cara muito importante, sendo chamado de al-rei, crescendo em momentos decisivos no futebol uruguaio. Então, da mesma maneira que a gente falou do Vina, acho que esse jogador de ser um camisa 10, mas também entrar na área, é um perfil que está crescendo muito no futebol brasileiro. Você tem o Veiga tendo uma excelente fase no Palmeiras, você tem o próprio Vina, você tem o Scunicão, em alguns momentos foi esse jogador. Então, é um posicionamento ali que dá uma avantajada, dá uma potencializada nesse tipo de nome. Acho que o Terães é um cara que certamente vai brigar para ser titular do Atlético, certamente vai brigar para ajudar a equipe, como eu falei, tanto na construção, mas também na finalização, na hora de fazer os gols. E vamos entender melhor quando ele começar a jogar, quanto esse uruguaio realmente foi um acerto. Porque das contratações que aconteceram até agora, eu acho que o Marcinho é um acerto, eu acho que o Babi é um acerto, vem demonstrando um bom futebol. Agora, é nosso terceiro nome, né? Davi Terães é o terceiro nome de reforço do Atlético, mas é o terceiro nome aqui de jogadores que realmente pode ajudar demais. Agora, o número 2, coincidentemente, é o nosso lateral direito, né? A camisa de número 2 que ficou marcada por ser a camisa dos laterais. E é o Perica, pô. É o Kelvudo, o jogador assim, que vem no início de fase, nessa temporada assim, brilhante. A gente tem que entender que o Kelvin começa a temporada pedindo para jogar pelos aspirantes, abrindo mão de um período de folga para realmente começar essa temporada muito bem. E eu acho que a dedicação dele, o intuito dele de mostrar para o Antônio Oliveira que pode ser útil, deu muito certo. Começa a temporada, se eu não me engano, já são 5 assistências, sendo um cara que ajuda muito no momento ofensivo. É basicamente um ponta pela direita, sempre aparecendo, sempre tentando cruzar. Em alguns momentos arrisca finalizar, em alguns momentos arrisca ser um cara que joga mais por dentro. Então, acho que é um jogador bem versátil. O Atlético vem fazendo uma dupla belíssima com o Nicão pelo lado direito. Então, vejo o Kelvin também como mais uma joia. A gente acabou de ter o jogo contra o Alcais e a gente viu o Christian marcando gol, o Vitinho marcando gol, o Abner marcando gol. Mostra como os jovens estão presentes nesse time do Atlético. Você tem um Kelvin assim, que está pedindo essa passagem desde o time de 2019, quando ele mesmo ganhou uma disputa ali para atuar em um momento decisivo de final de Copa do Brasil. Demorou a se consolidar, mas acho que 2021 mata no peito e assume que é realmente o ano do Kelvin. Eu tinha até uma dúvida tática se ele ia ter um encaixe, porque o Jonathan, temporada passada, acabava virando meio campo, mas o Atlético mudou a maneira de jogar dos primeiros jogos. Então, toda liberdade para o Kelvin, o Richard faz esse papel sujo, de voltar mais um pouquinho para abrir esse espaço para o avanço dos laterais e pensando numa posição que é tão carente no futebol brasileiro. Olha para o lado, quem realmente está satisfeito com o seu lateral? Eu vejo o Kelvin realmente bem tranquilo assim para se colocar como um dos melhores da posição. desculpa, me enrolei, mas acho que é realmente um dos melhores do Brasil e pode chegar mais proposta aí do futebol europeu, porque já recebeu sondagens, o Atlético precisa vender, mas espero que o Kelvin tenha minutagem o suficiente para entregar tecnicamente, depois entregar financeiramente. E o número 1, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Já está na capa, está aqui atrás também. Esse cara aqui, mano, ele é demais, cara. Eu confesso que eu tenho poucos ídolos no futebol, assim. Eu acho que o futebol, ele é, de certa maneira, um pouco ingrato, assim, com quem busca idolatriz no jogo. Eu vejo o Abner como um ídolo pessoal meu, mas isso não interfere na minha avaliação. Acho, porra, uma capacidade criativa, chegada na área, se defende bem. Não vejo motivos para falar mal do Abner, acho que é um nome, assim, para olhar, parar, pensar e refletir onde a gente pode achar mais jogadores como esse, porque é muito bom, cara. É muito bom, assim. Obviamente, nem sempre vai ter atuações de nota 9, mas quando não tem atuações de nota 9, aumentou o seu sarrafo mínimo para uma nota 7,5, para uma nota 8. Então, eu considero o melhor do país, assim. Muita gente fala de Filipe Luiz, muita gente fala de Arana, mas não vejo nenhum jogador da posição se igualando ao Abner no futebol brasileiro por toda a capacidade que ele tem, por ser completo, por realmente ajudar muito o Atlético pela capacidade criativa que é, cara, extremamente diferenciada. Obviamente, a gente poderia falar de outros nomes aqui, a gente poderia falar de Carlos Eduardo, a gente poderia falar de Canenzinho, de Babi, de Kaiser, de Pedro Henrique, de Thiago Eliano, mas eu acho que esses três especificamente são nomes que podem, assim, no final das contas, estarem ali no prêmio do Brasileirão, tá ligado? Quando você separa três por posição, o Atlético entrou nesse campeonato sonhando em voltar para a Libertadores, né? É uma meta que a equipe tem e deve ter mesmo, não deve aceitar ficar duas temporadas distantes da principal competição de clubes da América. Então, Kelvin, Abner e o Terence vão ser jogadores importantíssimos e provavelmente a gente deve ter esses três nomes à disposição no jogo contra a América, não sei se o Terence vai começar a partida, Kelvin e Abner, muito provavelmente, são nomes interessantíssimos que eu tenho certeza que vão ajudar demais o Atlético e aquilo, né? São nomes muito interessantes, mas nomes que tem jogadores na reserva, nomes que em algum momento o Abner vai ser convocado, né? A gente já sabe, o Terence pode ser convocado, muitos torcedores do Penharol pediam a convocação do Terence e o Kelvin também, em qualquer momento, pode rolar uma oportunidade. Então, a gente tem bons reterros, Marcinho, Jardim e o Curapim, beleza? Tamo junto, né, rapaziada?